Moradas Vou Viver, pra você viver bem, próxima à saúde e também próximo a São Bernardo, São Caetano. Ou seja, uma localização que agrada muitas pessoas e vai agradar a você. Facilidade de acesso pro metrô São Judas e Saúde. Muito próximo da Via Anchieta, com Carrefour, Extra e toda a facilidade com universidades, escolas. O comércio da própria Ricardo de Afec, que tá aqui bem pertinho, com shopping, tudo o que você precisa ao seu alcance e ainda mais, facilidade de acesso pra todos os outros bairros de São Paulo. Presta atenção, porque aqui eles montaram um condomínio fechado com casas inteligentes. Previsão pra que você tenha muito conforto. Olha, previsão de tecnologia HomeNet Center, desenvolvida pela IBM, onde não existem muros divisórios. Todo cabeamento de energia elétrica, telefonia, gás, TV, caba subterrâneo e pronto pra ser conectado à sua casa. A planta, três dormitórios, gente, com amplo terraço, quintal pra você fazer um churrasco gostoso no final de semana, vaga pra dois carros, um na casa e um no condomínio. E na área de lazer, previsão de muito conforto pra família toda. Piscina adulta infantil, mini quadra poliesportiva, sauna ducha, salão para festas, ginástica. Você realmente vai aproveitar. E outra, o empreendimento tem aí também vestiário pra diarista, tá? Garantindo muita privacidade dentro da sua casa. Tudo isso com segurança monitorada 24 horas pela Porto Seguro. Ou seja, eles estão colocando tudo no projeto pra que você viva bem aqui. E além disso, eles pretendem já entregar a sua casa com linha telefônica instalada pela Telefônica. Não dá pra perder. Entrada a partir de R$ 14.860. Mais o financiamento, você recebe as chaves. E o bom é que o saldo da entrada é facilitado em até 24 meses e você pode utilizar o fundo de garantia. A entrega está prevista pra 90 dias e você tem que correr porque vai ganhar 10% de desconto nessa fase de lançamento. O endereço é rua Giovanni Carnavalho 92, altura de 2750, da Padre Arlindo Vieira. E o telefone é 63350095. Moradas, bom viver.